Música Eu não compreendo, né? Ele tá bem? É muito difícil pra mim falar. É que os nossos filhos Nós estamos precisando muito da sua ajuda, Aristides, é isso? Posso fumar? Claro Não, 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 tudo bem Queria que você me repetisse agora aquilo que você me chamou Que eu sou um tocador de bumbo, vagabundo Repete, vai O que é isso, cara? Você vai se dar mal, hein? Então, somos nós dois aqui Eu e você Diz, vai O que você tá querendo, hein? Seu tocador de bumbo, vagabundo Tá lendo? Não, 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 não Ah! 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 Ali, pai. Vão acabar se matando. É melhor sair da janela. Me deixa, pai. Ah! 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 Ai, eu fori cá para o polícia. Vai, ná, Alex. Vai, ná, Alex. Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão. Vão, vão. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que ele está dizendo, moço? Foi ele que me matou. Meu Deus, será que ele morreu? Não, ele está vindo. Seu pulso aqui está fraco. O que ele está fazendo? É uma confusão aí fora. Sim, o que ele ficou aqui fazendo o que? Ih, não, a confusão não dá, é o jeito que ele vai fora. Será que o ofício deve ter terminado nesse graça? Seja lá o que for, pai, vamos ficar falando disso? Vamos lá para dentro, vamos lá para dentro.